Ah, como assim? Ah, não. Se eu morrer, eu tava tão bem. É, como assim? Muito difícil de jogar. Eu tentei jogar. Eu joguei umas duas telas e larguei. Tá o Dark Souls dos 2D. Dark Souls dos 2D. Mano, essa daqui nem é o mais difícil, tá ligado? Uma rata. Ai. Hum, agora já estou com 10 cacais. Já vendeu, já. Já vendi um monte de coisa, já. Vendi umas poção mental, uns sucos de gato, tanque velho. Caramba, que rápido. Ah, Fê. Ele foi pro 94% do Covid-19, desgraçado. Aham. O... esse vídeo foi assim. Eu esqueci de usar manual antes de... Nossa Senhora. This is it? This is it. Eu confio, hein? Eu pego hoje a noite do... Aí morre no final. Aí morre no final. Aí, Erena, tem... Aí, era a minha presença, tá vendo? É, sua presença. Eu dou sorte. Sua presença me agraciou. Eu dou sorte, só não tenho sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.